Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil. Você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. A Paz, antes da gente entrar no Atlético em Vila Nova, já esteve aqui hoje o ganhador da camisa do Atlético. Foram 102 participações maravilhosas, aí três acertaram o placar. Então, sorteamos os três para quem levar. Quem levou? O Vanderlei, do bairro Mantiqueira. Vanderlei, do bairro Mantiqueira. Esteve aqui hoje na TV. Já veio buscar a sua camisa. Cadê a foto do Vanderlei? Está aí, está aí na tela. Olha o Vanderlei aí. Beleza pura. Muito obrigado, Vanderlei. Ganhou ontem, Melana. Aliás, o sorteio foi ontem, né? Foi ontem. O sorteio foi ontem. Muito obrigado a você, Vanderlei. Um abraço para o pessoal do Mantiqueira. Põe o pessoal todo para assistir o programa aí, cara. Vamos sortear uma camisa do Galo aqui, tá? Vamos ver se a... Eu estou com um cara muito forte aqui do meu lado. Vamos ver se a assessoria de imprensa do Atlético libera uma camisa do Atlético. Nós não queremos camisa para nós, não. Nós queremos valorizar o Clube Atlético Mineiro. É para fazer um sorteio. É para valorizar, certo, Melana? Mas é amarrado demais a assessoria do Atlético. Impressionante, Domênico. Como é que você mudou, cara? Você chega no presidente, se você não tem... Pode dar uma camisa. Pera, por exemplo, posso dar uma camisa lá para o Horizonte Esporte? Os caras querem fazer um sorteio? Porque não depende da gente, viu, pessoal? Vocês que estão nos acompanhando. Fico triste. Inclusive, você chega lá, não tem miséria, o América é a mesma coisa. Mas no Atlético é impressionante, meus amigos. E o Vanderlei, interessante, que ele levou a camisa 10. E o 10 do Galo está jogando muito pouco, gente. Está jogando pouco. Barbaridade. Que jogador. Quem? Que fantástico. Casares? Casares. Aqui, ó. Menos, Batista. Fantástico, não. Não, não, não. É um ótimo jogador. Está jogando muito. Fantástico, não. Ele está jogando muito. Ele é tão artista. Ele sabe trabalhar tão a bola. Artista mesmo. Sabe que aquilo é uma arte. Tanto que num jogo contra o Villanova, qualquer jogo deveria estar em campo para dar o espetáculo para o torcedor. O torcedor merece isso. Não merece outras coisas que a gente tem visto aí no futebol, não. Parece que agora ele virou atleta de futebol. Porque ele está jogando mesmo. O Vanderlei está defendendo esse rapaz há muito tempo. O Carlos Cruz sempre foi meio contra, mas antes, ou seja... Ontem, ontem, não, mas eu tenho que completar esse raciocínio aí. Ontem, o Levi Kupi chamou a atenção para a necessidade do Casares participar mais do jogo, do jogo, não do espetáculo futebol. Ele tem que ser um pouco mais participativo para ajudar a equipe dele. Vocês estão sabendo? O Carlinhos, o Carlinhos. Depois que nasceu o filho dele, ele virou outro homem. Porque tem um áudio aí, eu já estou me chamando aqui para colocar, para falar. Porque está valendo aqui, sorteio dessa camisa. Terça-feira. Hoje é o último dia de você participar, dando placar. Mande o áudio. O RT Cruzeiro. Coloca o torcedor para falar, Alexandre, por favor. Boa noite a todos da mesa aí, uma sexta-feira abençoada para vocês. O pra cá de domingo, entre o Cruzeiro e o RT, vai ser Cruzeiro 2x0. Tenho certeza disso e confio. Ele falou, mas eu estou sabendo aqui, os meus cornetas espetaculares, Renato, do Eldorado. É isso mesmo? É o Bruno? Ah, minha corneta está fazendo falta. É o Bruno. É o Renato do Eldorado, 2x0 para o Cruzeiro. Beleza, por favor. O Wanderler ficou ali de boca aberta, porque vocês encheram a bola do Casas e ele é falado. Não, deixa eu concluir. Deixa eu concluir a observação que o Levi fez. Você que falou, ele que fez a observação. Mas o Levi fez uma colocação a respeito do Carlinhos. Ele precisa mais participar do jogo e tudo, precisa defender. Ele está defendendo, falando muito isso. Mas, ô Carlinhos, você não acha que essa palavra dele é mais de comandante, mais de chefe? Mas, na realidade, ele está enxergando, é outra coisa, está vendo o que o jogador está fazendo, é a diferença. E está levando o time dele, você não acha, não? O Wanderler precisa falar nesse assunto também, porque é o maior defensor do Alguém. Acho também. Só que, quando ele coloca isso, ele faz a observação de que, se não houver uma ajuda, uma participação... E é muito curioso, nós, brasileiros, porque a gente, às vezes, fala assim, o jogador tem que ficar solto para atacar. Aí, o jogador sai daqui, seja ele brasileiro ou não, vai jogar na Europa, e a gente fala, pô, bacana, esse cara participa do jogo, ele ajuda a marcar, então, eu não entendo bem, assim. Concordo, não. Sou contra essa fala, jogador que joga, igual o Cazares, Alex e tal, esses caras, você tem que falar para ele assim, aqui, ó. Cerca só a galinha ali, fica ali, Tatiana ali, e, na hora que a gente ganha a bola, procura espaço. Um cara igual a esse, ele não pode se limitar a marcar, igual o Alex. Alex, o Alex, o dia que o Marco Aurélio botou ele para marcar, ele quase foi mandado embora do Cruzeiro, mas depois eles contrataram o cara. Então, deixa eu falar, é o melhor jogador do Atlético hoje, na atualidade, é o cara que faz a diferença, e eu sempre venho falando isso aqui, tem uns três meses que eu falo isso aqui. É verdade. Botou o cara. E outro, quem está sendo sacrificado, que também não sabe marcar e está morrendo, é o tal de, como é que chama o outro lá? Elias, o Adilson. Não, o... O Xará. Xará. O Xará não sabe marcar também, não, está morrendo lá, é outro que está morrendo. Então, você vai ter uma equipe com dois jogadores que não marcam. Está muito na cara que vai perder o lugar no time. Vai perder. Então, é o seguinte, na minha época, Melani, quando você tinha jogador desse naip, os japoneses, a gente falava assim, os japoneses falavam assim, aqui, deixa que eu corra para você, fica lá, a hora que chegar no C, você... É verdade. Eu estou falando sério. Aqui, fica. Hoje, ele está falando japonês, o japonês não sabe de nada, o olho é pequenininho, não enxergava nada. Agora, ele está inteligente, já sabe marcar, ele tudo sabe chegar o gol, evoluiu muito. Porque o japonês faz o futebol participativo, faz o futebol solidário, né? É muito legal, eu adoro jogar futebol. Me dê a bola que eu vou brincar o tempo inteiro com a bola, eu só vou atacar. Aí, meu time sofre as consequências lá atrás. Então, você com uma equipe limitada, igual o Atlético tem, com o Xará e com o Cazares, só com a função de atacar, vai ter problema e está tendo problema. E é 996-428-473, é o telefone, é o zap para você mandar a sua mensagem de áudio aqui para concorrer na camisa do Cruzeiro, o RP Cruzeiro Domingo, lembrando que Cruzeiro joga completo. É um presentaço, nem o presente, não é do Cruzeiro, é da Multimarcas. Multimarcas Consórcio, o seu consórcio verdadeiro. Multimarcas. Mas lá não é só consórcio de carro não, viu, Carlinhos? Até para cirurgia plástica, reforma de casa, de apartamento, pneu de trator. Bom demais. Tudo isso na Multimarcas. Eu falo o seguinte, Ramon, na Multimarcas é para realizar seu sonho. Mas é. O sonho que você tiver, se realiza na Multimarcas. Mas não tem que ir lá no carro não, não tem, ou o povo que sabe atender. Mas, Fabiano, você vai gostar, hein, Fabiano? Mas também tem o... Na Multimarcas você vai lá para realizar os seus sonhos. Não, eu também. Você vai gostar, hein, Fabiano? Você sabe o que acontece? E o detalhe é que o diretor-presidente, ele é tão querido que os funcionários já chegam lá às 10 para as 8, a manhã tem que pegar, tudo sorrindo, tudo alegre, os caras atraem. Olha o sucesso da empresa, é a convivência. Não adianta eu estar aqui, o senhor não me dou com o Melano, o Melano vai estar comigo. Aquele clima ruim. Lá não, Melano, você conhece muito bem? Estou fazendo média, não. Estou falando a verdade da Multimarcas. É espetacular, uma empresa maravilhosa. Mais de 2 mil funcionários. Mas o que é isso? Se compara os outros, é Multimarcas de um lado e o supermercado BH do outro. É a rede de supermercados que mais cresce no Brasil. É o BH. Genuinamente mineiro. Bom, ainda tem um tempinho aqui. É clássico, não deixa de ser clássico o Atlético e Vila. Eu estou vendo aqui a escalação do Vila Nova. Vocês possam... Vocês possam... Esse nome das goleiras aqui que me põe... João Gemi. João Gemi. Alain Silva, Marquinhos Lopes, Gabriel Limeira. Denilson, Ramires, Zotti, Luiz Fernando, Yuri, Renato, Brum e Igor. Por favor, esse Vila Nova que está numa luta danada aí para não cair. Tem bala na gula para aguentar o Atlético? Gente, por favor, o pneu dos três. Vai ter que correr muito, né? O goleiro é a Geógine. Vai ter que correr muito. Vai ter que batalhar muito. Só um minutinho. Esse time... Esse que eu passei aqui jogou contra também. Sim. De repente, pode ter alguma alteração aqui? Não, mas é isso. O Eugênio já confirmou essa formação. O Elias... Aliás, você falou o Elias aí? O Elias está voltando ao time. O Elias, ele estava se recuperando de uma contusão. Mas ele não está no time aqui, não. Esse é o time anterior. Ele está voltando à equipe. Denilson, Ramires, Zotti, Luiz Fernando, Yuri, Renato, Brum e Igor. Igor, está certo. E Igor. O Elias volta ao time, porque ele se recuperou. Aí sai o Igor. Luiz Fernando joga, meia. O Luiz Fernando é aquele que foi formado no Cruzeiro. Carazinho. Canhotinho. Fez, inclusive, na vitória do Vila. Ele fez os gols, um gol de falta. É um jogador que hoje já está com uma boa experiência, com 30 anos. E é um jogador de muita qualidade. E você preocupou com vocês. E a Multimarca, você vê como é que é bom a gente falar de coisa boa. Acudiu o Vila na hora mais importante. O Fabiano não teria nenhuma obrigação de diretor-presidente da Multimarca, de consórcio, mas foi lá. Você vê que é um empresário de coração aberto, cara. Foi lá e de maior força, que é o que está segurando o Vila, viu, gente? Ajudando a... Porque o Vila estava jogando lá com 600 torcedores, 500. Como é que foi o futebol desse jeito? E subiu a média para 1.300, né? O menino falou com a gente que o João... Só para complementar aí, para a tristeza do João, que pede a titularidade para o Pinguim, o Pinguim não vai poder participar, está se recuperando de uma torção no tornozelo. Pinguim, juízo, meu amigo. Futebol você tem. Na verdade, nós vamos mostrar aqui, Melana, os jogos desse final de semana. O Vila depende de dois jogos da vida dele. Se ele conseguisse beliscar alguma coisa contra o Atlético Domingos, seria espetacular para ele. Mas o Vila depende do confronto dele com o RT e joga com o Cruzeiro, que deve ganhar o jogo, teoricamente. Sim. Não é? É. Por favor, Itássio. Ele tem os dois que decidem a vida dele. Um é o RT e dois em casa. E a Caldezzi. Ramon, mas são jogos dificílimos. Olha aqui. São jogos dificílimos. Amanhã, por exemplo. Então, vejamos. Ali em cima, lá. Pode analisar. Tupi e o Patrocinense. Tupi e Patrocinense. Então, é um jogo também... É outro que está desesperado esse Tupi. Não venceu ainda no campeonato. Não venceu ainda. Nenhuma vitória? Não. Tupi está com zero, está na lona aí. Não venceu nenhuma vitória. Tupi na base. Muito, muito complicada a situação do Tupi. Olha, rapaz, eu não tinha me atentado. Esse segundo jogo aqui, que time é... Tupi na base. Você não pôr o nome do time, eu fico louco. Tupi e Caldezzi. Tupi e Caldezzi. A Caldezzi já ganhou a primeira com o Mauro Fernandes, que estreou lá e ganhou a primeira a partir de dois a um. Foi muito bom para o Mauro Fernandes, mas péssimo para o Vila Nova. Eu vejo a situação do Vila é complicada, como você bem colocou. Mas o Vila não será rebaixado. A questão é essa. Deus te ouço. Não será rebaixado. E a Caldezzi, ela pode, inclusive, retirar a posição da Tupi, que está em quarto lugar hoje. E ali está o Baeta, que é o Tupinambás. Tupinambás é conhecido como Baeta. E o Guarani, querida Divinópolis. Tupinambás em sétimo lugar, o Guarani na penúltima colocação. O Guarani também não venceu na temporada ainda. Ainda não? Também não venceu. Pulando para o lado de cá, olha aqui. Ai, a paradinha boa para o América. É a dureza. Boa, esporte, América e se lá invadinha. Jogo difícil. O Boa está em sexto lugar, contra o América, que está aí tentando voltar à liderança. Segundo colocado. Mas o fator jogar em Uberlând e jogar lá em Varginha, Wanderlând, é complicado para o América? É um jogo difícil. O Cruzeiro teve muita dificuldade lá. Os times que estão jogando lá. O Boa está com um bom sistema de marcação. Marcação. É, ele começou mal, tomando a goleada na estreia, mas já conseguiu duas vitórias. Agora, vejamos aqui o clássico mineiro. Isso aqui já existiu o Mineirão várias vezes. Atlético e o Leandro Bonfim, o Vila Nova, cinco da tarde, domingo. Então, o Vila é décimo colocado com cinco pontos, uma vitória. É um jogo muito importante para o Vila. Porque se ele vencer, ele pega também uma... Respeito, só que o Atlético é favorito, mesmo com a equipe. Eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, é empate o da Vila Nova. Apesar do Atlético fazer algumas mudanças, vai trazer alguns jogadores. Eles, por incrível que pareça, estão dizendo aí que o Levi vai mudar a quarta-feira. Vai colocar outros jogadores. Então, pode ter surpresa. Não, não é básica não. O jogo é domingo. Não, ele quer testar, quer testar contra o Vila. Ele vai testar domingo. Então, como ele quer colocar outros jogadores, vão pegar os jogadores que jogaram na quarta, alguns vão jogar. Por exemplo, Ramon, não sei. Patrick pode vir jogar domingo, porque o Guga vai jogar na quarta-feira. Ele vai fazer algumas mudanças. Ele já prometeu isso, tanto é que ele deu um treino fechado hoje. Escondido, é. Mas eu conheço o Eugênio, fizemos com os treinadores juntos, sei como é que é. E o Eugênio vai jogar fechadinho contra o Atlético, não vai deixar o Atlético jogar. Mas esse é o mal. Aí a pressão, a água, a mão, a pedra, a dúvida. Aí o Atlético vai para cima. Está muito na cara que o Eugênio vai fazer isso. Mas eu acredito que é um jogo para o Atlético. Mais um jogo para o Atlético. O Atlético vai fazer os três pontos. Bom, eu não vou ficar também em cima do muro, não. Eu também. Então, nós vamos apostar. Eu saltei do muro. Agora eu vou ficar na torre. Eu sou Vila Nova, domingo. Torço para o Vila Nova até de Barra d'Água. E tenho as minhas razões. Não, seria o resultado importante para o campeonato. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Você vai fazer a mesma coisa para o RT? Não. O RT e Cruzeiro lá. Ué, eu sou obrigado a torcer para o Cruzeiro para ajudar o América. Eu sou obrigado a torcer para o Cruzeiro. Eu sou obrigado a torcer, ué. Não, mas você não vai ajudar o América, não. Mas é ruim para o Guilherme lá, não. Você quer ajudar o Vila. Não, vai ajudar o RT. Não, o Cruzeiro tem que bater no RT. Está aqui. Aí ele vai para a primeira. É bom para o Vila. Não, eu vou ligar para a primeira. Eu quero que o Vila fique na primeira divisão. Ah, sim, então. É isso que eu quero dizer. O RT hoje é um concorrente sério do Vila. Você estava falando a média. O RT vai ser uma grande surpresa ainda. Pode preparar. Ah, melhor. Então você me dá o... Pode preparar. Está no crescimento. É o penúltimo. Inclusive, no penúltimo, já conseguiu durante a semana. Ganhou. Ganhou de 1 a 0. E, na quarta-feira, vai jogar contra o Vila Nova para passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Ali, o RT. Aí é que entra... O RT tem um time arrumadinho. Aí é que entra o Clássico. Dá licença. Mas aí que entra a força do Vila, que é esse embate. Só que o RT... O Vila depende dele desse jogo. O RT está sem o Diogo Orlando lateral. Também o Cascata. É dúvida. Pode não jogar. O Cascata é aquele... Melhor jogador do time. Melhor jogador. E o Gladstone. Qual é a posição da... Por favor. O RT tem 5... Está em 1º lugar. Tem 5 pontos. Junto com o Vila, que está acima 1 ponto. Não. O Vila está abaixo no critério de desempate. Aqui que o Vila tomou 10 gols. Não. Mas o Vila está melhor colocado que ele. Não. Não. Está junto. O Vila Nova tomou 10 gols. Ele cresceu. Ele ganhou durante a semana. O jogo de segunda-feira. E o detalhe é que o RT tem 1 jogamento, né? É. O RT vai ser a surpresa. É. Eu sou o cruzeiro até debaixo d'água do mundo. Tem que bater. Precisa bater. O RT e Boas Bostas tem 1 jogamento. É já. Nós voltamos. Porque a próxima aqui vai é longe. É sexta-feira. Bora, bora, bora. Voltamos já. O RT e Boas Bostas tem 1 jogamento. É sexta-feira. 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 É sexta-feira.